E teve um grave acidente, teve um grave acidente que ocorreu no fim de semana na região da comunidade de Campo Grande, próximo ao distrito de Santa Luzia de Minas, área rural de Itamarandiba, no Vale do Jequitionha. Segundo informações, um caminhoneiro de 49 anos estava transportando uma carga de madeira e bateu em uma carreta que estava à frente dele. A vítima ficou presa às ferragens e infelizmente morreu no local. O SAMU esteve no local do acidente e constatou a morte do caminhoneiro. O corpo foi liberado para uma funerária. Infelizmente, né?